Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal. Estou de volta com o KJota, o Kobe Jr. Olha aí! Jogador da Universidade de Michigan Wolverines. Pra quem não sabe, quem não tá acompanhando, essa é uma carreira em homenagem a Kobe Bryant F. F nos comentários, rapaziada. E vai ser uma carreira que nós vamos jogar provavelmente no NBA 2K21 da nova geração, certo? Então tá aqui o KJota. Vamos jogar aí o jogo hoje fora de casa contra Oregon, Universidade de Portland, se eu não me engano. É isso? Acho que sim. Então estou de volta, pra quem desacreditou, estamos de volta aqui no College Basketball Americano. Vamos jogar aqui um pouco da NCAA. Ainda vai demorar um pouquinho pra gente chegar à NBA. Vocês sabem, só na nova geração, quando eu pegar o que eu devo começar essa carreira do KJota. Ainda não sei em qual posição, mas por enquanto a gente vai jogando aqui o College e nos conhecendo. Certo? Então partiu! É isso aí! Jogo fora de casa contra Oregon. Eu gosto muito dessa quadra de Oregon. Ela não é exatamente assim. Coloca aí na edição como que ela é de fato. Mas fica bem maneiro, né, cara? Essas cores ficam bem imersivas, né? E pra gente, nós que somos brasileiros, fica ainda mais... Certo? Foi uma universidade que eu fiquei tentado aí. Olha aí, ó. Começo de jogo já. Zero a zero. Tentar fazer a marcação aqui, saindo, passando pelas trecheiras. Olha aí, que bola, hein? Que bola! Calma, Simpsons. Tem que lembrar aqui como os caras são, né, velho? Olha o Brooks. Trabalhando. Bateu pra dentro. Eu vou 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 dentro. Ooooooo! Sai! Sai daí! Meu Deus! A primeira bola dele já foi abrindo os trabalhos. Sai daí! Que paulada! Meu, amigo, lembrou? Aquela dunk do Kobe contra o Brooklyn Nets, hein? Tentosho. 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 Junior now. Oooo! Ok. He was looking for somebody to challenge him, and nobody came quick enough to stop him. He'll do this finish. Put on a show for these fans. I can't believe his name again, still is and how explosive he can face. Olha o Simpson, trabalhou bem Vambora, chamar a parede Bate na massa, garoto Olha a infiltração, calma, não Ele ia me pegar Que jogadinha 5x4 jogo equilibrado Aqui nesse começo, tentando fazer a defesa Aqui, fazer a cobertura na realidade Olha o Pritchard, que bola O jogo começou bom, hein Olha o Pritchard, calma Nossa, a marcação dormiu completamente Nessa troca agora Opa, pirulitou O pirulito roubado da mão da criança, vai Vambora Ai, meu Deus Por que o cara erra uma bandeja nessa? Oh, Greenlight Foi pra 3 Daí Ah, um aro Vamos, vamos Olha, olha, olha Passou, eu vi Vai, vai Ai, meu Deus Achei que ele fosse errado Ele começou a animação Eu achei que ele fosse errado 3x11, time out Enquadra Jogo equilibradíssimo até o momento O Simpson Calma, vou passar por trás Calma, não Oh, que jogadinha Ah, ele não aproximou Mas tá bom, caiu Ele não aproximou o suficiente Olha o Brooks Simpson, daí Simpson Ai, deu aro, né Deu aro, né Tentou surpreendendo o final do primeiro quarto Do primeiro tempo Meu Deus, cara Como tá passando rápido Nem acredito, velho Nem acredito Praticamente Cara, eu comecei o jogo e já acabou Vamos voltando Olha aí as meninas Olha o rapaz Fazendo aquela animada na galera Dançando ali Vambora, vamos voltando 17x15 O jogo muito equilibrado Estamos perdendo por 2 pontos aqui 7 pontos para o KJ Vai trabalhando aqui O seu basquete bola Não sei, eu tô vendo Eu tô vendo o pivô pedindo Mas o meu Show 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 Time Meu amigo Olha essa paulada Sai daí Mais uma vez mostrando O porquê É a sensação do college Meu Deus Simpsons Esse cara joga, hein, mano Esse moleque é bom Boa defesa Meu amigo 92% Marcado Foi aquilo que apareceu ali Meu amigo Peraí de ver Bate na massa, garoto Bate na massa, calma Calma, Simpsons Simpsons Calma Jogar do treinador Bate na massa Não Calma, calma, calma Brooks Cara, tá desesperado, velho Fede away Green light Caiu no featherway Vamos lá então Half time Vocês já sabem Como é que funciona Vamos voltando aqui Depois do papo Com o treinador O jogo tá bom E agora O 2K Sports Halftime show Welcome back To 2K Sports Everybody Ernie Johnson Shaquille O'Neal Kenny the Jet Smith Let's talk about That first half For the Wolverines Kenny What do you think Well it's always A little bit Of a challenge Playing on the road But they came in Mentally prepared And physically prepared The energy in the arena Was fierce But they didn't cave in And big fella Let's get your thoughts On the home team They did some good things But not enough They need to start Being more assertive More harder to the rim Generate some free throw Opportunities at the very least Do something And that does it For our half time show We now take you back To Kevin Harlan For the start of the third period Vamos lá então Depois do half time Vocês já sabem Vambora Olha o jogo de novo Já voltei 33 a 30 O time vai vencendo Aqui por 3 pontinhos Só Oregon Os patos Oregon Ducks E inclusive Olha Meu Deus do céu Meu Deus Tava falando Que essa era uma das Atividades que eu queria Muito jogar Botei em votação Queria muito jogar Mas os Michigan Michigan Aqui os Wolverines Tem Oh Michigan Aqui tem Tinha uma história Um pouco mais Envolvente Depois de tantos vices Vocês sabem Eu coloquei essa história aí Pra quem não viu Assiste E tem a playlist Assiste desde o começo A série Que vocês vão Conhecer Não só aqui A Universidade de Michigan Como também A história do KJ Olha 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 Ooooooo Meu Deus do céu Sem palavras Pro que tá acontecendo Aqui em Portland Sem palavras Simplesmente Um Massacre Sai daí Jogo equilibrado Hein Ainda que O KJ Esteja Jogando bem 13 pontinhos Né O jogo tá bem Equilibrado Bola no pivô Olha meu pivô Vem pivô Vem 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 Tô protegido Vem comigo Greenlight A3 Calma Eu tô olhando aqui A dobra velho Ó ó ó Vai sair lá do outro lado Eu vou pegar Ai Vaz Que eu roubei Meu amigo Marcação frouxa Vambora Simples Que bolinha Calma 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 Vendeu Ai Greenlight Vamos voltando Pro último quarto Meu amigo Como tá passando rápido Cara Que isso Olha aí a assistência Da partida Aquela bola E essa bandeja Que deveria Ter sido Ó noite Errada Vambora Trabalhou no mid Ai, pedrada na tabela 18 pontos pro KJ Ah não, passou, 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 peguei Não peguei, 18 pontos 3 rebotes, 4 assistências pra ele Abriu vantagem o Oregon Ih, rapaz Ih, rapaz Aí complica pra caralho Tá calmo, vem comigo Um pontinho só a vantagem Eu ia forçar ali um Oh, 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 oh Oh Quando eu vejo que ele passa assim da defesa Ele foge da Clemson Já era, um abraço Que cravada monstra, cara Com as duas mãos, ó Usando bem ali Ó, a perna pra se proteger E subiu muito Bem 56 a 55, um pontinho só Jogo equilibradíssimo Meu, amigo Esse cara, ele criou o arremesso muito bem Vai vencendo o Oregon Por dois pontos A Jota tá tentando chamar a responsabilidade Que jogadinha do meu pivô Que jogadinha do meu pivô Boa Boa Ai Meu amigo Não pode errar Não, não, não Corri errado Peguei Nossa, como é que eu não peguei essa bola Como? 60 a 58 Vitória parcial de Oregon Tá quebrando aqui, hein Vou forçar Vou forçar a bandeja Vou correr Já fui Já Meu amigo Menino forçante Não é pra eu ter forçado essa bola, não Dois pontinhos faltando um minuto Não, não Me Como é que o cara Ele vem pulante lá de trás Marca direito e sair, meu bom Calma, a parede já chega aqui, ó Vai Bate na massa, garoto Vambora Vambora, trocou já Ai, trocou o meu chup já, meu filho Meu amigo Que que você fez Um cara muito maior Ele tentou Ah, meu amigo Olha que merda que o cara fez, mano Calma, calma Ai, meu Deus do céu 64 a 58 Faltando 30 segundos Michigan vai conhecendo aqui a derrota Fora de casa Pega Ai, meu pivô Meu amigo Falta Intencional 22 segundos Vambora Greenlight Bola pra 3 pontos Será que dá? 5 pontos com 20 segundos É difícil É difícil Porque eles vão ficar agora fazendo falta Vamos ver 18 segundos agora Oregon no lance livre 23 pontos 3 rebotes 5 assistências Para o KJ 67 a 61 Tem que ser uma bola de 3 Se errar Não dá aí não Ah, acelera Simpson Meu Deus Que demora Ai, já era Aí, um abraço Fim de papo aqui, rapaziada Vai ser derrota dos Wolverines Meu amigo Vai ser derrota de Michigan Pro Oregon Fora de casa Jogada desesperada agora do Simpson Meu, passou pro pivô No perímetro Meu Deus do céu 69 a 61 Fim de papo Vitória Jordan Vitória em cima de Michigan KJ aí Sobre a sua derrota Na volta aqui no canal Quem diria Jogo pegado, cara O KJ jogou bem Mas o time não correspondeu muito Somente no final da partida Não teve muitas oportunidades De receber a bola também O KJ Aqui teve Ele forçou E o treinador Não envolveu muito ele No ataque depois Complicado, hein Situação complicada Que vive Viveu Michigan Olha aí Uma olhada na box Olha só, cara Prit já terminou com 19 pontos Eu não sei se esse moleque Tá cotado bem no drive Depois eu vou dar uma olhada 8 assistências Jogou muito bem Anthony Metz Também Eu acho que é Metz Que pronuncia o nome dele Provavelmente Olha aí 23 pontos pro KJ 3 rebotes 5 assistências 10 de 15 3 de 3 Jogou muito bem Rapaziada É isso aí Eu espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Aqui do nosso College de Basquetebol Americano Não esqueça de fazer aquela avaliação Com o seu comentário E o seu like Que é sempre muito importante Continuaremos a série daqui Eu tô gostando demais De jogar o College Espero que vocês tenham gostado também Fui Tchau Tchau